Olá pessoal, então estamos aqui para mais uma aula e como a gente viu nas últimas aulas, existem vários e vários diferentes sistemas que apresentam o mesmo tipo de comportamento quando estão próximos do equilíbrio. E digamos, eu falei nessas aulas só de sistemas mecânicos, mas na realidade em várias outras áreas da física tem muitos outros sistemas que também tem esse tipo de comportamento. E vocês poderiam perguntar, será que não tem uma explicação mais fundamental a partir do qual eu poderia entender por que isso acontece em tantos sistemas diferentes? Qual a razão disso? Então, de fato existe e é o que a gente vai ver nessa aula. Eu vou fazer uma aula bem curta só para explicar esse ponto. Agora, antes disso, eu só queria revisar alguns conceitos que vocês devem ter visto no curso de Física 1 que vão ser importantes para o que eu vou falar. Então, a primeira coisa, como está aqui na tela, é sempre para uma força conservativa, F, a gente pode associar uma energia potencial. A gente pode, por exemplo, para a força peso, a gente associa a energia potencial gravitacional, para a força elástica da mola, a gente também tem uma energia potencial elástica associada, e assim por diante. Você pode mostrar que, em geral, sempre você tem essa associação para uma força conservativa, a energia potencial. Além disso, vocês devem ter visto isso em Física 1, Então, você pode mostrar que, se a gente está, por exemplo, em uma dimensão, a gente pode escrever essa força F como sendo menos a derivada dessa energia potencial com relação a X. aqui eu escrevi essa relação em uma dimensão, para não complicar muito, mas, digamos, você tem uma relação parecida com essa em duas ou três dimensões. Mas, porque a gente vai falar aqui, eu só vou considerar o caso em uma dimensão, mas, tudo que eu falar aqui, vale também, se você considera sistemas que estão, digamos, se movendo em duas ou três dimensões. Agora, então, nesse caso, imagina que uma situação bem geral, você tenha uma determinada energia potencial U, que tenha um gráfico desse tipo. Esse U é só uma função de X, e ele tem um gráfico dessa forma. E aí, nesse gráfico, você vê que esse ponto X0 e X1, eles são, a princípio, são pontos de máximo e mínimo, mas outra coisa que você repara, digamos, uma consequência física disso, como vocês sabem, sempre quando você tem um ponto ou de máximo ou de mínimo, a derivada do gráfico nesse, quer dizer, no caso aí do U, nesses pontos tem que ser zero. E, portanto, se a derivada de U é igual a zero nesses pontos, como a gente tem que o F é a derivada de U com relação a X, então, se essa derivada é zero, significa que o F é zero. E se o F é zero, significa que, se eu tenho, digamos, uma partícula justamente nesse ponto, parada nesse ponto, ou nesse outro ponto, ou no X0 ou no X1, se eles estão parados, eles vão continuar parados, porque nesse ponto a força é zero. Então, isso seriam pontos de equilíbrio. Além disso, você pode distinguir esses dois pontos, vocês também devem ter visto isso lá na Física 1, você pode ter dois diferentes tipos de equilíbrio. Você tem o equilíbrio estável e o equilíbrio instável. O equilíbrio estável, ele ocorre quando, digamos, eu tenho a partícula daqui, eu faço um pequeno deslocamento para um lado, vai aparecer uma força fazendo com que ele tenda a voltar para aquele ponto. E se a partícula for para o outro lado, normalmente vai aparecer uma força fazendo com que ele volte para aquele ponto. Então, qualquer perturbação, para um lado ou para o outro, vai aparecer uma força fazendo ele retornar para aquele ponto. Para o outro lado, e isso ocorre justamente nessa situação, é quando você tem o ponto sendo um ponto de mínimo. Por outro lado, se você tem uma situação em que um determinado ponto é um ponto de equilíbrio, se eu coloco a partícula um pouquinho, digamos, para a esquerda, vai aparecer uma força que, ao invés de fazer essa partícula retornar a essa posição, essa força faz ela se afastar ainda mais. Tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, essa força não faz ele retornar para aquela posição. A gente chama isso de um equilíbrio instável. E isso ocorre quando, em uma situação como desse ponto x1, quando o gráfico nesse ponto corresponde ao máximo. Então, aqui eu estou interessado em analisar o que acontece na primeira situação. Quer dizer, quando a gente faz um pequeno, a gente considera um movimento na proximidade de um ponto de equilíbrio estável, como é o caso do ponto C zero. Então, vamos ver, isso que vai ser o meu objetivo, tentar estudar o movimento em torno desse ponto de equilíbrio estável e ver o que acontece. Que foi, digamos, como apareceu, como a gente viu o que acontecia nos sistemas que a gente viu nessas últimas aulas, que aparecia o movimento harmônico simples, em torno de um ponto de equilíbrio. Então, uma outra, digamos, um outro detalhe que eu tenho que falar antes de continuar é o seguinte, isso é uma questão matemática, que se vocês ainda não viram, vocês com certeza vão ver em breve no curso de cálculo, que se você tem uma função que eu vou chamar de, digamos, bem comportada, uma função sem singularidades, você pode mostrar matematicamente que essa função pode ser escrita em termos de uma série de Taylor. Como eu comentei na aula passada, por seno, então você pode fazer isso que a gente chama de uma série de Taylor na vizinhança de um ponto, digamos, x0. E você pode mostrar, então, que essa função pode ser escrita se ela satisfizer determinadas características, como eu falei, ser bem comportada, não ter singularidades, essa função vai poder ser escrita dessa maneira daqui, onde aqui esse dnu dxn corresponde, esse n pode ser 1, 2, 3, 4, 5, etc. Isso aqui são diferentes ordens de derivada. Como eu falei, eu não vou mostrar isso aqui, isso vocês vão ver no curso de cálculo. Então, eu não vou fazer um spoiler, quer dizer, tudo bem, aqui eu já estou dando um spoiler do curso de cálculo, mas eu não vou deixar para o professor de cálculo mostrar isso para vocês. Então, vamos usar esse resultado matemático para tentar justamente fazer essa expansão de Taylor ao retorno de um ponto x0 e eu vou querer justamente que esse ponto x0 seja um ponto de equilíbrio estável. Ou seja, ele tem que ser um mínimo lá da função u. A gente viu que para ser equilíbrio estável, aquele ponto tem que corresponder a um mínimo local dessa função u. Então, vamos considerar que x0 é um ponto de equilíbrio estável. o que eu vou fazer vai ser eu vou escrever alguns dos primeiros termos desse somatório e ver o que acontece. E como eu vou querer, digamos, estar bem próximo desse ponto x0, eu vou só ver essa função u próximo desse ponto. Então, na realidade, eu só vou precisar dos primeiros termos dessa expansão. Então, eu vou ter que o u de x ele vai ser o seguinte. Bom, eu vou ter lá o termo essa série começa em zero e bom, você pode achar estranho o que é a derivada de ordem zero. Então, a derivada de ordem zero é quando, na realidade, quando a gente não está derivando o u, a gente está simplesmente pegando o u nesse ponto. Por sinal, não sei se vocês estão familiarizados com essa anotação, esse termo, quando eu pego aqui essa barra e eu coloco aqui x igual a x0, significa que eu estou pegando essas derivadas quando ocorre isso, do x, quando eu estou no ponto x0. Então, como eu estava falando, o termo quando n igual a zero nessa derivada, ele significa que eu, digamos, eu não estou fazendo nenhuma derivada, eu estou só pegando a função u quando o x é igual a x0. Então, esse termo todo aqui vai ficar da seguinte maneira, aqui vai ficar 1 sobre 0 fatorial, que é 1, depois eu vou ter esse termo quando é o u, como eu falei, quando x é igual a x0. E depois vou ter esse termo aqui, a potência 0, quer dizer, qualquer coisa, a potência 0 dá 1. Então, o primeiro termo vai ser esse que eu acabei de escrever, aí depois eu vou ter o outro termo, quando n é igual a 1. Então, 1 fatorial é 1. Depois você vai ter a derivada, a derivada primeira, de u com relação a x, tomado quando x é igual a x0, multiplicado por x menos x0, a potência 1. depois o termo vai estar lá, o termo com n igual a 2 vai ser 1 sobre 2 fatorial, a derivada segunda de u com relação a x, tomada no ponto x igual a x0, que multiplica x menos x0 ao quadrado, e bom, e eu tomo essa derivada terceira quando x igual a x0, que multiplica x menos x0 ao cubo, e bom, assim por diante. Vou parar por aqui, nesse termo. Agora, quer dizer, essa seria a maneira como eu escreveria explicitamente essa série, os primeiros termos da série, mas quando eu imponho que esse x0 é um ponto de equilíbrio estável, a gente viu que pelo fato dele ser um mínimo, bom, primeiro, pelo fato dele ser um ponto de extremo, essa derivada daqui é zero, então todo esse termo aqui desaparece, é zero. E além disso, pelo fato de ser um mínimo, a derivada segunda, ela vai ser um número maior que zero, porque como eu falei aqui, é a derivada segunda tomada no ponto x igual a x0. Então, é assim que vai ser a minha função u. agora, eu quero, a partir do u, eu quero obter a força f. E a gente viu que a força f, ela nada mais é, para qualquer posição, ela sempre é menos a derivada de u com relação a x. Isso, como eu falei, vocês devem ter visto isso lá na física 1. Então, vamos calcular, quer dizer, a gente já viu qual é a forma geral do u, então, vamos colocar aqui nessa derivada e ver o que acontece para pegar a forma do f. Então, você pode perguntar, bom, eu posso desprezar esses outros termos aqui, que eu coloquei só esses pontinhos? Como eu falei que a gente só vai estar interessado nos pontos, digamos, analisar o comportamento na vizinhança desse ponto x0, significa que sempre essa diferença aqui, x menos x0, quando eu falo que eu estou na vizinhança do x0, significa que esse número, esse x, é muito próximo do x0, significa que essa diferença aqui deve ser um número pequeno, menor que 1 e pequeno. Portanto, se a gente tem que, digamos, isso aqui é um número pequeno, isso aqui, esse pequeno ao quadrado vai ser um número menor ainda, pequeno ao cubo vai ser muito menor ainda, e assim por diante. Então, todos os termos depois desses que eu escrevi vão ser sempre muito menores do que esses. E, como eu falei antes, eu estou sempre supondo que essas derivadas aqui são números finitos, não tem nada que, não tem nenhuma singularidade aqui. Então, por isso que a gente não considera os termos, não precisa considerar os outros termos, eu só estou considerando essa função próximo do ponto x0. Agora, então, voltando ao cálculo lá da força, então, ela vai ser o seguinte, bom, vai ter menos, eu vou ter essa derivada atuando aqui, agora, isso aqui é a função u quando x é igual a x0, então, isso aqui é um número, é a mesma coisa que quando eu falo quanto que é seno de x quando x é π sobre 3, isso é um número, eu estou tomando essa função em um determinado ponto, isso aqui vai me dar um número e derivada de um número é zero, então, essa derivada do primeiro termo vai ser zero, aqui essa derivada também está sendo tomada em um ponto, então, isso aqui também é um número e isso aqui também é um número, então, bom, essas derivadas vão poder sair para fora e essa derivada aqui, na realidade, só vai atuar nesse termo e nesse outro termo, então, quando essa derivada atua aqui, o que vai acontecer, esse 2 vem aqui para frente e esse 2 vai cancelar com esse 2 fatorial, então, a derivada atuando nesse primeiro termo vai me dar, bom, isso aqui, ok, bom, a princípio, como eu falei, vai ter aqui um outro termo e, bom, eu vou escrever esse outro termo, mas, na realidade, eu nem precisava, né, esse outro termo aqui, quando eu tomar a derivada, ele vai vir aqui para frente, então, vai ficar um 3 aqui na frente e 3 fatorial é 6, então, 3 sobre 6 vai dar 1 meio, depois, vai ficar aquela derivada terceira de u com relação a x3 tomado nesse ponto, x menos x0 ao quadrado e depois tem os outros termos, né, mas aí você vê todos os outros termos, quando eu tomar a derivada, eles vão ser termos que vão me dar algo desse tipo, a potência 3, a potência 4, etc, né, e todos os termos, inclusive esse aqui que eu escrevi, vão ser muito, muito menores do que esse termo que você tem x menos x0 à potência 1, né, então, a gente pode desprezar todos eles e só ficar com esse primeiro termo, então, você vai ter que na vizinhança do ponto 6,0, né, então, a força, ela vai ter essa forma daqui, eu vou chamar, bom, vocês já vão ver o que eu vou querer fazer, eu vou chamar esse coeficiente desse parênteses, eu vou chamar isso aqui de 1k, né, então, a força vai ser aproximadamente dessa forma, onde o k é isso aqui, e eu falei pelo fato de esse x0 ser um mínimo, essa derivada segunda tem que ser um número maior que zero, né, então, onde k é essa derivada segunda tomada nesse ponto e ela necessariamente ela é um número maior que zero, né, então, notem que o que aconteceu aqui, a gente ficou com o valor de força, deixa eu colocar isso aqui um pouco para cima, é, então, é, vocês já estão reconhecendo o que que é isso aqui, né, é, isso aqui, ele, exatamente como a gente viu na aula de ontem, é, quando a gente viu lá o sistema massa-mola na vertical, você tinha que a força que que era exercida lá pelo a força elástica da mola, né, exercendo no bloco na vertical, ela assumia essa forma, né, é, e isso aqui corresponde a você ter uma força elástica, quer dizer, isso aqui é análogo a você ter uma força elástica atuando num objeto próximo do ponto de equilíbrio em x0, né, é, e, bom, agora, se a gente usa lá, lembrando da segunda lei de Newton, né, supondo que essa é a resultante das forças que atuam na, 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 na partícula, né, a gente tem pela segunda lei de Newton que o f é m vezes a aceleração, é, digamos, todo esse meu movimento está na direção, eu estou considerando só o movimento unidimensional na direção x, é, então, é, essa aceleração vai ser a aceleração na direção x, que a gente pode escrever como a derivada segunda de x com relação ao tempo, agora, substituindo esse valor de força nessa equação, a gente vai ter o seguinte, k que multiplica x menos x zero igual a m derivada segunda de x com relação ao tempo, é, aqui, como sempre, a gente pode melhorar, arrumar essa equação, passando o m para baixo e todos os termos você joga para um lado só, então, essa equação daqui, ela vai ficar na forma m sobre k, ou desculpa, ao contrário, é, k sobre m x menos x zero igual a zero e, bom, como sempre, eu posso samar esse coeficiente de ômega quadrado, bom, vou colocar aqui embaixo, é, então, a gente vai ter, é, que a derivada segunda de x com relação a tempo, é, vai ser ômega quadrado x menos x zero igual a zero, onde, é, é, o ômega quadrado, é, esse k sobre m, portanto, o ômega vai ser a raiz quadrada de k sobre m, lembrando que o k era aquela derivada segunda, né, essa, é, isso aqui que era minha definição do k, né, então, o ômega é, a raiz, é, bom, o m fica aqui embaixo e aqui em cima é o k e o k a gente falou que era aquela derivada segunda, tomada no ponto quando x igual a x zero, ok? é, então, agora vocês veem, é, a gente pegou justamente a, a mesma equação é, que a gente viu é, no final da, da última aula, no caso de um oscilador na vertical que fica oscilando em torno de 6 zero, né, é, e, bom, a gente viu que nesse caso a solução para esse tipo de, a única diferença lá é que o movimento lá estava na direção y e aqui a gente está fazendo movimento na direção x, né, só tem essa diferença, mas, bom, é, eu poderia estar fazendo aqui na direção y também, tanto faz, né, e a gente viu na, na aula passada que a solução para essa equação era você pegar aqui o ponto de equilíbrio e depois aqui mais um termo é, oscilante daquela forma tradicional que a gente está acostumado, né, ômega t mais uma fase inicial e o período desse, quer dizer, a gente vai ter esse movimento oscilatório em torno da posição de equilíbrio e o período a gente, vocês já estão cansados de saber, já devem estar até chateados de ficar vendo isso, é, é, o período nesse caso é sempre 2pi sobre ômega, a única diferença é que agora o ômega tem essa forma daqui, né, é, então você vai ter que o período vai ser 2pi dividido por essa raiz quadrada, né, se eu divido por essa raiz quadrada isso é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso que está aqui, né, então vai ser m dividido por aquela derivada segunda, tomada nesse ponto, opa, x zero, né, portanto, aqui vocês veem, é, acredito que agora vocês já estão entendendo o que está acontecendo, né, vocês veem que, de fato, sempre que eu tenho é, um sistema que está é, suzeito a uma força conservativa, é, note que aqui o U, eu não falei que U é esse, o U é qualquer função, é, é, potencial, e aí você vê que, como eu estava falando, sempre quando você tem um sistema sujeito a uma força conservativa, é, e você está analisando o movimento desse sistema na vizinhança desse, de um ponto de equilíbrio estável, é, esse sistema, ele vai ter esse, esse movimento harmônico simples, né, ele vai satisfazer uma equação diferencial dessa forma, portanto, ele vai ter esse tipo de comportamento, né, esse movimento oscilatório, é, e o período é, desse, 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 desse movimento periódico vai ser dado por isso aqui, ok? então daqui a gente entende porque que você tem esse comportamento semelhante em tantos sistemas diferentes, né, vamos ver agora, quer dizer, vocês veem que eu não preciso ficar restrito a sistemas mecânicos, né, você tem em várias outras áreas da física, você também vai ter forças conservativas e, portanto, associada a essas forças, uma energia potencial e, bom, e você pode aplicar tudo isso que a gente acabou de ver, né, então, vamos ver isso, esse tipo de comportamento num exemplo, digamos, bem diferente, que é o seguinte, é, então, experimentalmente, a gente sabe que quando você tem uma molécula diatômica, uma molécula feita, composta de dois átomos, você tem uma energia potencial associada à interação entre esses dois átomos, né, quer dizer, da mesma maneira que você tem, digamos, no caso, quando você tem uma interação, a interação gravitacional, por exemplo, entre a minha caneta que está aqui e a Terra, tem a energia potencial, essa energia potencial gravitacional é uma energia de interação da Terra com essa minha caneta, né, então, você tem também, de maneira análoga, uma energia potencial associada à interação entre os dois átomos de uma molécula diatômica e a gente conhece, digamos, a partir de vários experimentos, a gente sabe que essa energia potencial ela pode ser escrita dessa maneira, tá, onde aqui eu tenho essas constantes A e D, como eu falei, elas são constantes e elas são necessariamente constantes positivas. Daqui a pouco eu vou falar o significado físico dessas constantes, né, além disso, esse X, ele corresponde à distância entre os átomos, né, a gente considera, digamos, eu tenho dois átomos, eu considero como se um estivesse na origem e o X seria a coordenada do outro átomo e isso seria a distância entre esses dois átomos, tá, então, vamos aplicar tudo isso que a gente acabou de ver no caso dessa energia potencial, né, então vamos ver onde que a gente tem um ponto, se a gente tem realmente um ponto de equilíbrio estável nessa situação, né, bom, eu já coloquei as contas aqui para não fazer tudo, quer dizer, vocês já sabem bastante derivada, não vou, digamos, para saber, encontrar pontos de máximo e mínimo e saber, bom, se realmente é um ponto de máximo ou de mínimo, você tem que tirar a derivada primeira e a derivada segunda, né, então eu já coloquei aqui o resultado, se você pega a derivada primeira disso aqui, é bem simples, você chega a isso aqui, né, vocês podem tentar conferir, né, depois, e para você, se você iguala isso aqui a zero, você pode ver que você só vai poder ter isso quando, quer dizer, como isso aqui é tudo um termo, eu tenho esse termo com sinal de menos, esse outro com sinal de mais, lembrando que esse a é sempre um número positivo, a gente só vai ter isso, tudo isso aqui sendo zero, se esse termo for exatamente em módulo igual a esse, quer dizer, esquecendo esse sinal de menos aqui, e vocês podem ver que isso acontece justamente quando esse x for a, né, porque aí esse parêntese aqui vai ser 1, esse outro parêntese aqui vai ser 1, vai ficar menos 12 mais 12 que é zero, né, então, isso aqui é um ponto de equilíbrio, né, agora tem que ver se isso é um ponto de equilíbrio estável ou instável, né, ah, um outro detalhe importante é que como esse x é a distância entre, entre esses dois átomos, essa distância, esse x, é sempre, eu só vou tomar ele, só faz sentido tomar lá uma distância maior ou igual a zero, né, não tem sentido pegar o x negativo, tá, é, bom, agora falta verificar se isso aqui é um ponto de equilíbrio instável ou estável, né, então, agora basta normalmente tomar uma nova derivada nisso aqui, tomar a derivada segunda, e verificar essa derivada segunda nesse ponto, bom, eu deixo pra você vocês fazerem essa conta, mas o resultado que você pega quando você faz essa conta, tomar a derivada segunda e tomar x igual a a, você chega nesse valor 72d dividido por a ao quadrado, como d é positivo, você pega que tudo isso aqui é positivo, portanto, esse ponto é um ponto de mínimo, ou seja, quer dizer, u, quando x tem esse valor, isso corresponde a um ponto de mínimo da função u, você, de fato, você consegue a partir dessa função u, você consegue desenhar o gráfico e o gráfico que você obtém tem essa forma daqui, ok, então, essa é a forma do gráfico e justamente você tem um mínimo daquela função no ponto quando x igual a a e se você coloca nessa função se você substitui aqui x igual a a então aqui vai ficar um a aqui embaixo no denominador a por a dá um aqui também vai ficar um a aqui embaixo a por a vai dar a potência 6 dá um então aqui dentro desse colchete vai ficar um menos dois que dá um então você vê facilmente que naquele ponto a função u quando x vale a como tudo que está aqui nesse colchete é menos um a função u vai ser menos d que foi justamente o que eu escrevi aqui então você vê qual é o significado físico dessas duas constantes então primeiro como o valor dessa função u nesse ponto aqui que é o mínimo do u vale menos d se você der para esse sistema uma energia que seja justamente igual a d ou maior que d o que vai acontecer então a princípio se você está com o sistema com uma energia exatamente nesse ponto é se você tiver no sistema no mínimo se você der exatamente uma energia valendo d mais d o sistema vai passar a ter uma energia zero e aí ele vai poder digamos como eu falei isso você considera um dos átomos como tivesse aqui na origem e esse x é a posição do outro átomo mas se o sistema tem uma energia zero ou maior que zero esse átomo vai poder ir até infinito portanto digamos se eu posso eu tenho um sistema de dois átomos sendo uma molécula feita de dois átomos sendo que a distância entre elas pode ir para infinito bom você deixa de ter uma molécula a molécula dissocia então esse d corresponde a energia de dissociação da molécula se você der essa energia ou mais do que isso para a molécula a molécula vai bom vai se desfazer e por outro lado o que que é o A a princípio digamos se eu tenho um átomo aqui na origem e o outro átomo está digamos com uma energia aqui próximo desse mínimo digamos que esteja com essa energia daqui como vocês devem ter visto lá em física 1 quando vocês viram um gráfico desse tipo se você tem um sistema em que a energia está digamos aqui nesse ponto significa que o teu sistema ele vai poder ficar oscilando entre esses dois pontos nunca ele vai poder vir para uma posição com uma energia maior do que essa portanto você vê você vê que se o sistema quer dizer se o o átomo a distância entre os dois átomos vai ficar oscilando em torno desse valor A A seria uma espécie de uma média da distância entre os dois átomos então você pode considerar isso como digamos um raio da molécula em média a distância entre esses dois dois átomos vai ser justamente A então a gente interpreta esse A como o raio da molécula agora então a gente já tendo visto que de fato esse ponto X igual a é o mínimo vamos analisar o comportamento dessa molécula quando você está próximo desse ponto então como a gente viu o que vai acontecer é que vai haver uma força digamos que essa partícula na origem vai fazer nessa outra partícula nessa posição próxima de A essa força vai ter essa forma e a gente viu que isso produz um movimento oscilatório então você vai mais especificamente um movimento harmônico simples em torno dessa posição X0 desculpa no caso aqui X0 é A então você vai ter esse movimento harmônico sendo que o K vai ser essa derivada segunda mas essa derivada segunda a gente já calculou quanto vale ela tem esse valor então a gente vai ter que o K vai digamos nesse comportamento vai ser um comportamento similar ao caso do sistema massa-mola com uma constante de mola tendo esse valor 72D sobre A e a gente já viu fisicamente o que corresponde a essas constantes e aí a gente tem que esse sistema ele vai oscilar com uma uma frequência angular que vai ter esse valor de raiz de K sobre M que pode ser reescrita dessa maneira portanto vocês veem que esse ômega ele é a função dessas constantes e se a gente sabe digamos numa molécula isso em geral é tabelado se a gente sabe a energia D é aquela energia de dissociação e esse A seria o raio o raio médio da molécula então a gente sabendo esses números a gente saberia qual é essa frequência angular que você tem esse sistema vibrando é claro que tudo isso aqui é um cálculo clássico quando você vai para moléculas como as moléculas são quantidades microscópicas você na realidade para quantidades microscópicas a mecânica newtoniana não vale mais você tem que usar o que a gente chama de mecânica quântica e aí obviamente esses resultados vão se alterar mas digamos isso aqui seria uma maneira para ter uma estimativa uma estimativa como a gente chama uma estimativa clássica se você sabe esses números para uma determinada molécula você tem uma estimativa da frequência de vibração dos átomos de uma molécula diatômica então vocês viram aqui um outro exemplo numa área bem diferente que também no caso uma molécula que ela também tem esse comportamento de como oscilador harmônico um sistema massa-mola ok ok então digamos esse aqui foi só eu vou parar por aqui só queria dar realmente essa essa explicação de por que que a gente tem esses fenômenos como você vê isso de um ponto de vista mais fundamental porque que tantos sistemas tem esse comportamento ok então como eu falei eu vou parar por aqui próxima aula a gente vai continuar e a gente a partir de agora a gente vai ver digamos tudo que a gente viu aqui foi uma situação sem nenhum tipo de atrito então a gente vai agora pegar na próxima aula vai analisar uma situação mais realista que é quando a gente introduz considera atrito nesse tipo de sistema bom então tá então fico por aqui a gente se vê na próxima aula